Bom dia pessoal, nossa receita de hoje é um biscoitinho de aveia com banana. Essa receita especial é indicada para pessoas que estão com restrição de injeção de açúcar, ou que estão fazendo algum tipo de regime, é um biscoitinho muito saudável. Que fica uma delícia né, então acompanha o nosso vídeo aí, a gente vai estar fazendo. Então para começar a nossa receita aqui, primeiro a gente vai estar amassando as bananas né. Se você quiser nessa hora aqui, pode levar para o pão. Para o liquidificador, para bater fica melhor também tá. A gente vai estar batendo aqui no bowl com fuê mesmo. Pressiona a aveia, a gente tem aí duas bananas né, para a receita. Duas bananas, uma xícara e meia de aveia em flocos. A gente vai precisar de meio copo americano com água. mistura aqui ó. Tem que ser com a colher mesmo, não precisa ser com um fuê né. A água quente, a gente vai adicionar uns poucos. A nossa bolachinha, a massa já está mexida. Lembrando que aqui não vai açúcar tá pessoal, é só o doce da banana mesmo tá. Não vai açúcar, não vai trigo, não vai nada. Só a aveia e a banana. Eu vou colocar um pouco de canela só para melhorar, dar um aroma, mais um aroma né. Já tá muito gostoso com a banana e vai ficar melhor ainda com a canela né. Vou colocar um pouco de canela. Agora a gente vai levar para a nossa forma, para a nossa assadeira né. pegar um pouco com a colher né, colocar na frijilheira né. Você vai arrumar assim. E aí Então, pessoal, tá aqui o nosso biscoito de aveia, ficou pronto, ficou uma delícia, tá? Faça para você para um lanche, né? Para levar para o trabalho, para a escola, né? É um biscoito fit, né? Então, obrigado por assistir a gente e até o próximo vídeo.